Muito boa noite, você ligadinho na TV Futsal FPFS, a TV oficial da Federação Paulista de Futsal. Eu sou o William Bezerra e a partir de agora vou estar com você, levando muita emoção na final do Campeonato Paulista. Categoria principal feminino, hoje aqui no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. Um clima bem legal aqui, aquele calorzinho bem legal do Taboão da Serra. As duas equipes já preparadas para esse grande jogo, lembrando a você que está acompanhando aí em todo o Brasil. Se inscreve aí no nosso canal TV Futsal FPFS, aciona o sininho das notificações, dá aquela curtida e acompanha tudo ao vivo na TV Futsal FPFS, a TV oficial da Federação Paulista de Futsal. Desde já, queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando, interage aí no nosso chat, manda um alô especial para quem você tanto ama, chama toda a família, compartilha, que daqui a pouquinho tem jogão de futsal valendo o título do Campeonato Paulista 2023, na categoria principal jogaço entre a equipe do Taboão Magnus, o Instituto Lince Magnus, enfrentando a equipe do São José Futsal no primeiro jogo lá em São José. A equipe do Magnus venceu por 3 a 0 e hoje joga por um simples empate no tempo normal para poder sagrar campeão paulista 2023. Hoje muito bem acompanhado aqui com a nossa equipe da Federação, fazendo a estreia aqui como comentarista, vou chamar aqui para a nossa conversa, meu amigo, esse é fenômeno do futsal paulista. Meu amigo José Lito, boa noite José Lito, prazer ter você aqui na nossa transmissão José Lito. Boa noite William, a todos os amantes da TV Futsal, o prazer é claro, é todo meu, estou aqui, espero aprender muito com essa equipe maravilhosa que temos aqui, espero também acompanhar um grande jogo, porque são duas grandes escolas de futsal feminino do Brasil, né, são nossas representantes aqui do Estado de São Paulo, na Liga Nacional e aqui uma expectativa de um grandioso jogo, de um choque técnico, um choque tático muito grande. É isso aí, tudo pronto ali, as equipes do Magnus, do Taboão Magnus pronta ali também, também a equipe do São José tudo pronta, para esse início, nesse momento vamos ter o cerimonial de entrada das duas equipes, quase tudo pronto aqui no Ginásio José do Feijão em Taboão da Serra, agradecendo a você pela sua audiência, e pedindo a você mais uma vez para compartilhar, chamar todo mundo, para valorizar ainda mais esse nosso futsal paulista, que vem crescendo a cada ano, e hoje fazendo essa grande final no feminino, aqui no Ginásio José do Feijão. Zé Lito, esse momento aqui de apresentação das equipes, momento em que as equipes estão entrando dentro de quadra, dá aquele friozinho na barriga bem legal, mas isso é o importante para impulsionar ainda mais o jogador, né, Zé Lito? Eu acho que a partir do momento que o jogador não tiver mais esse frio, eu acho que a carreira dele finalizou, né, é o momento de concentração dos atletas, né, das comissões, de rever o que foi já passado, porque agora dos treinadores não tem muito o que fazer, né, eu acho que é o melhor momento, a melhor sensação para o atleta. É isso aí, nesse momento, a entrada da equipe de arbitragem, também a entrada das atletas do Instituto Lince Taboão Magnus, e também da equipe do São José Futsal, fazendo o cerimonial de entrada aqui no Ginásio José do Feijão, Templo do Futsal aqui em Taboão da Serra, hoje um clima bem legal, a torcida chegando, é valendo o título do Campeonato Paulista 2023. Equipes perfiladas para o momento especial do Hino Nacional Brasileiro. Nesse momento, vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. Isso aí, execução do hino mais bonito do mundo, o Hino Nacional Brasileiro, aqui no Ginásio José do Feijão, tudo pronto para essa grande final do Campeonato Paulista 2023. E eu venho para vocês com a equipe de arbitragem, árbitro hoje FIFA, Aline, e também árbitro CBFS, o Alex Lira. A equipe do Instituto Lince vem com o número 1, a Ingrid. Número 6, a Lorey Brites. Número 7, a Cláudia Romero. A número 3, a Desirê. Número 8, a Alana. Número 10, a Drica. Número 11, a Pão Brites. Número 13, a Natália dos Santos. Número 15, a Lívia dos Santos. Número 16, a Jaqueline. Número 18, a Tatiana. Número 22, a Flavie. Número 27, capitã da equipe, a Luana. E número 55, a Daphne. Número 21, a Agatha. Essa é a equipe do Instituto Lince Tabuão Magnus. A equipe do São José Futsal vem com o número 1, a Evelyn. Número 5, a Andressinha. Número 7, a Ias... Número 9, Yasmin. Número 10, a Lígia. Número 11, a Janaína. Número 12, a Edna. Número 13, a Tamires Conceição. Número 14, a Alice. Número 17, a Quinteiro. Número 18, a Campra. Número 19, Júlia de Moraes. A 20, a Dávila. Número 27, a Camila Souza. E também com o número 7, a Evelyn Cristina. O técnico, Rodrigo Roberto. E a técnica da equipe do Tabuão Magnus, é a Cris Souza. Zelito, mais uma vez, esse clima de final aqui no Ginásio José do Feijão. As equipes já estão acostumadas, Zelito, a chegar sempre em finais. Como você vinha falando aqui antes de começar o jogo, a equipe do Tabuão Magnus já vem de grandes finais durante o ano inteiro. E a equipe do São José também chegando sempre a finais do Paulista, chegando a finais sempre consecutivas. do Brasil, Zelito. Esse ano, conversando com o pessoal do São José, o Rodrigo Mogi, o treinador. E é um número bastante expressivo. É a décima final consecutiva da equipe de São José. O Tabuão é campeão da Libertadores. O campeão vai ter mais uma final após essa, que é a Taça Brasil, a Copa do Brasil. São duas equipes muito acostumadas. Esse ano, o time do São José também já conquistou universitário, regionais, jogos abertos. Isso mostra o quão bom deve ser esse jogo. A nossa expectativa só aumenta com esses números fantásticos. A equipe de São José chegou para aqui só com uma derrota, que foi a da final para o Tabuão Magnus. O Tabuão Magnus chegou aqui invicto. São números para um grande duelo que vai acontecer aqui em Tabuão. E com certeza os amantes do futsal, o futsal feminino em si, todos vamos ver a história aqui hoje. É isso aí, Zé Lito. E o importante é a gente enfatizar também as atletas que estão sempre em seleção brasileira. Tipo as atletas do Tabuão Magnus, as atletas do São José também. Chegando atletas de outros países para reforçar as equipes. No Tabuão Magnus tem duas paraguaias, a Loury Brits e a Pombritz. E também a Quinteiro pela equipe do São José colombiana, Zé Lito. É o quanto a gente vê o fortalecimento do nosso futsal paulista feminino. Trazendo essas atletas de outros países para fortalecer ainda mais a sua equipe. E fazendo esse intercâmbio bem legal em Brasil com outros países, né Zé Lito? E mostrando a força do nosso futsal feminino nacional. A nossa seleção que é muito forte também. Inclusive hoje nós temos jogadoras dos dois lados. De seleção, seja do Brasil, seja do Paraguai, seja da Colômbia. É o que faz engrandecer ainda mais esse campeonato. É um campeonato paulista que vem nos últimos anos galgando posições importantes. Formando, demonstrando grandes projetos. Projetos altamente fortes. Projetos muito consolidados aqui no Brasil inteiro. É isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez você que está em casa. Já chama todo mundo. E hoje tem final valendo o título aqui no ginásio Zé do Feijão. Público chegando para essa grande final do campeonato paulista 2023. A equipe de arbitragem ali já pronta. Também a equipe do Taboão Magnus fazendo aquele... A última... O último abraço caloroso ali de incentivo entre as atletas. Também as atletas do São José Futsal fazendo aquela última oração. Aquele último incentivo ali. Para que as equipes possam entrar em quadra e façam esse espetáculo maravilhoso aqui no ginásio Zé do Feijão. O templo do futsal aqui de Taboão da Serra. Você que acompanha em todo o Brasil que não conhece o Zé do Feijão. Esse é um ginásio aqui onde vem trazendo há muitos anos grandes jogos para você. Principalmente nas categorias femininas, principal, sub-20. O ano passado a gente viu jogos sensacionais aqui também esse ano. Grandes jogos. E a equipe do Taboão Magnus sempre apontando aí como uma das grandes favoritas em todas as competições que chegam, né Zé Lito? Ah sim, tem uma grande estrutura para isso também, né? Estamos formando assim com uma felicidade muito grande. Eu acho que no futsal, o paulista deve ser no nacional, mas especificamente do nosso aqui. É que tudo precisa ter continuidade. E nas pesquisas, as duas equipes possuem bases muito fortes. Então vão formando, estão formando grandes jogadoras ainda mais para os elencos, né? Temos um elenco muito forte que é o do Magnus Taboão. Que inclusive hoje vem com duas atletas da categoria sub-20, né? Que vai com certeza reforçar ainda mais esse elenco que é maravilhoso. O elenco do São José, o Rodrigo Mogi me confessionou que a média de idade é 22 anos, né? Então são um time para muitos anos ainda, né? Para muito tempo de futsal nacional. É isso aí, lembrando que o sub-20 também do Taboão Magnus, domingo, joga aqui a partir das 19 horas. Tem final do sub-20 do Campeonato Paulista, onde vai ser um clássico aqui regional entre o Cates e a equipe do Instituto Lince. Taboão Magnus vai ser jogão, rivalidade à flor da pele nesse domingo. Você que está em casa, você que mora aqui na região, quiser vir, vem para acompanhar o melhor futsal feminino do país. Aqui o futsal feminino, aqui o Taboão da Serra, que vem fazendo grandes espetáculos o ano inteiro com grandes jogos. Agora aquele momento ali especial, conversa dos árbitros com as capitãs das equipes. A capitã da equipe do Taboão Magnus, que é a Luana, número 27, e também a número 27, com coincidência, o mesmo número, a Camila Souza, da equipe do São José Futsal, goleira da equipe do São José Futsal. A árbitra Aline, árbitra FIFA, passando aquelas últimas instruções. É um jogo limpo, o flair play sempre aflorado com essas duas equipes. O árbitro também Alex Lira, também passando aquelas últimas instruções. E tudo pronto aí para essa nossa grande final do Campeonato Paulista 2023. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, Zerito, não é que eu esqueça. Para o nosso comentarista também, o Reginaldo Cremonese, que está na audiência aí. Reginaldo, um abraço para você. Reginaldo, que hoje não pode estar aqui, mas a gente tem a honra de ter esse fera do Futsal também, com grande vivência no Futsal Paulista. Nosso amigo José Lito, hoje representando o nosso Futsal Paulista aqui na Federação Paulista, nessa grande final. Reginaldo, um abraço para você, lembrando que amanhã, a partir das 8 da noite, o Reginaldo está com a gente lá no Corinthians, Zerito. Amanhã tem Corinthians e Magnus, primeiro jogo da final, e o Reginaldo vai estar lá, com certeza. Mandar um abraço também para o Reginaldo, espero, como estou ocupando o lugar dele interinamente, viu, Reginaldo? Espero não estar na sua altura, porque isso é impossível, né? Mas corresponder ao mínimo possível, né? E manter aqui essa cabine aqui, quente para você amanhã. Isso aí, tudo pronto ali. As equipes já tiraram aquela foto, que pode ser a foto do título de Campeão Paulista 2023. Deixa eu agradecer a equipe aqui de transmissão da Federação, ao André, também ao Fernando, ao Everton, aí pelo apoio, pelo empenho em levar para você essas imagens do melhor Futsal, Futsal Paulista feminino, trazendo para você esse grande jogão e você acompanhando em casa, em todo o Brasil, interagindo e participando. Tudo pronto aqui para dar início à bola ali com a número 10 da equipe do São José, a Lígia. A Lígia. Tudo pronto. Autoriza a arbitraline. Vamos para essa grande final do Campeonato Paulista 2023. Chega firme a equipe do São José, chegava ali com a número 5, a Andressinha. A bola desvia, é escanteio para a equipe de São José. Esquanteio ali com a Andressinha, número 5 da equipe do São José. Ela vem e tenta aqui com a Jana, número 11. Jana volta esse jogo para prende a Yasmin, número 9. Jana tenta passar pela ala, chega firme a marcação da número 7, a Romero, da equipe do Tabuão Magnus. Jana. Chega essa bola aqui, a Natalinha. Lorebrites. Sai tocando bem essa bola, a equipe do Tabuão Magnus, chega ali pela ala. A número 13, Natália. Fura essa bola, a número 7, Romero. Tentou sair jogando, se antecipa na marcação, a número 27, Luana, para a equipe do Tabuão Magnus. É bola em posse da equipe do São José, que vem com a Camila. Goleira, número 27. Sai jogando bem com os pés, tenta surpreender a goleira da equipe do Tabuão Magnus. A bola vai muito forte e sai sem perigo. Romero. Cláudia Romero, da equipe do Tabuão Magnus, toca aqui na Lorebrites. Chama a Luana, número 27. Lorebrites, tenta passar pela marcação aqui pela ala, vem firme, bateu. Olha a defesa da Camila em dois tempos. Segura essa bola, a goleira do São José, a Camila, número 27. Sai jogando rápido essa bola, a equipe do São José, fica na marcação da Luana. Tentava vir a Yasmin. Jogo começou, as duas equipes tentando sair rápido, né, Zelito? Mas muito truncado no início do jogo. Uma grande jogada pela ala aqui, né, da atleta do Andressa, né? A Lorebrites, uma grande jogada aqui, finalizando bem pro gol. Ainda tinha a opção do segundo pau, né? Mas começou exatamente, o São José buscando no quatro em linha. E o Magnus em cima, uma marcação muito forte. Sai tocando essa bola a equipe do São José. Tenta passar pela marcação, número 10, a Lígia. Chega a Luana, número 27, capitã da equipe. Pisa na bola, é lateral pro equipe de São José, que vem com a Yasmin, número 9. Aproveitando aí, Willian, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita. Se inscreva no nosso canal, TV Futsal FPFS. Aciona o sininho de notificação, que acompanha o melhor do Futsal Paulista aí pra você. Isso aí, meu amigo Everton Araújo. Dá uma boa noite especial, meu amigo Everton Araújo. Prazer estar aqui com você nessa transmissão. Eu achei que você não ia me chamar, eu entrei. Eu ouvi um tostão da sua voz. Ô Zé Lito, seja bem-vindo, Zé Lito. Você tomou o lugar do Reginaldo, é isso mesmo? Obrigado, Everton. Não, que isso. O lugar do Reginaldo aqui é cativo. Ninguém toma esse lugar. Rapaz do céu, o Reginaldo não paga meu dano a uninho direito nenhum. Mas vamos embora. Isso aí. Isso aí. Sai jogando a equipe pro São José com a Camila, goleira. Ela tenta essa bola ali no número 9, a Jana. Bola foi muito forte. Chegava na Yasmin, número 9. Cláudia toca ali na Natalinha. Volta pra Cláudia Romero. Chama a Luana. Número 27. Volta na Loura de Brites. E pelo ciclo central volta com a Luana aqui pela ala. Tentou achar a Cláudia Romero. A bola foi muito forte. Sai sem perigo na meta defensiva da goleira Camila, da equipe do São José Futsal. Faltando 17 minutos e 13. Você acompanhando em todo o Brasil a final do Campeonato Paulista 2023. 0x0 no placar. Sobe bem a marcação. A equipe do Taboão Magnus tenta sair jogando rápido essa bola. A habilidosa, número 10, a Lígia. Volta ali na Luana. Jana tentou a Lígia. Se antecipa a Laura e Brites. Olha o contra-ataque ali com a Cláudia. Bateu de longe. Camila na bola. Defesaça da goleira do São José Futsal a Camila, número 27. Fazendo a primeira intervenção, é escanteio para a equipe do Taboão Magnus. Vou mandar um abraço para a minha amiga Camila. A mulher do queijo, né? Fiz ela que vai trazer uma caixa de queijo para nós. Doce de leite, né? Beijo, Camilóide. Abraço para a Camila aí. E também para a Estela acompanhando lá de Minas Gerais. Rapaz, eu não mandei abraço para a Estela. Minas Gerais acompanhando o final do Campeonato Paulista. Eu empresto o meu carro para a Estela, ela quer ficar viajando, é brincadeira. Olha o Willian, jogo com bastante intensidade, né? No início. Bem no que a Cris e o Rodrigo Mojim se propôs a fazer mesmo. Jogo com muita intensidade. Muito forte na marcação. Tenta chegar nessa bola número 10 da equipe do São José, a Lígia. Ela desvia lateral para a equipe de São José. Que vem com a Lígia, número 10. Tentou ali na Jana. Chega bem na marcação em cima da Andressinha. Lateral mais uma vez para a equipe de São José. Andressinha, ela deixa essa bola. Chuta firme a número 9, Yasmin. A bola desvia lateral novamente. Andressinha tenta passar pela marcação. Bola volta ali com a número 11, a Jana. Bate de longe. Bola sai sem perigo. Natalinha. Chega a Pombrites. Volta com a Luana ali pela ala. Natalinha ali pelo ciclo central. Pombrites. A Luana com essa bola. Sai bem a Camila. Faz a defesa. Tenta sair jogando rápido com essa bola. Com a Yasminha. A bola vai muito forte. É lateral para a equipe de Itabuão. Uma coisa legal para se destacar, né? A Liga Futsal Feminino, né? A Liga Nacional Feminina. Acabou deixando aqui o piso, né? Que eles utilizam para... Que utilizaram para a final do... Da Liga Futsal Feminina. É... E esse piso aqui faz toda a diferença nesse palco aqui de Itabuão, né? Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tenta sair jogando a equipe do Itabuão Mago. Se antecipa ali, Jana, marcação. Olha a bola. Quase chega ali na Jana. Vem sem perigo. Essa bola para a goleira. Número 22. A Flavie. Alana, parte de longe. Falando em Liga, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Diego, né? Grande Diegão. Acompanhando a nossa transmissão. Diego. Estamos esperando o presente de Natal, hein, Diego? Pois é. Só promete, né? Um abraço. É outro amigo que só promete. Um abraço para você, meu amigo. Que Deus abençoe. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Vamos embora. Rapaz, seu Landinho está aqui, cara. Meu fã número um. Grande seu Landinho. Um abraço aí, o senhor. Está faltando muito na federação, hein? Cuidado, hein? Flavie. Tenta chutar essa bola de longe. Chega bem com a Ligia. Número 10. Tentando achar. Aí, Asmin, número 9. A bola já volta ali com a Ligia. Deixa a bola sair. Ela é bola em posse com a goleira Camila, número 27. Lembrando a você que amanhã, a partir das 8 da noite, tem jogão para você na categoria principal. Primeiro jogo, lá direto do Parque São Jorge. Tem Corinthians e Magnus. Quase chegavam nessa bola ali. É o número 11 da equipe do Magnus, a Pão Brites. Saindo jogando errado, assim, no setor defensivo é complicado, né, Zé Lito? É, o time do São José, agora no finalzinho, o Rodrigo já até começou a fazer as trocas ali, que parece que o time sentiu um pouco o ritmo imposto por Taboão na marcação, né? Começou a cair um pouco a concentração. Yasmin toca aqui na Tamiris pela ala, faz a marcação a Luana, chega firme. Yasmin protege. Bola sai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Taboão Magnus. Pão Brites na bola. Volta aqui com a Alana, número 8. Tentava Pão Brites, a bola sai pela linha de lado, lateral para a equipe do Taboão. Luana bateu de longe, a bola vai sem direção. É bola em posse da goleira Camila, da equipe do São José Futsal. Camila vem ali com a Lígia pela ala. Andressinho, número 5. Tenta passar pela marcação, a número 13, Tamiris. Tamiris Conceição, da equipe do São José. Lígia. Olha a bola chegando com a Pão Brites. Chegou a marcação, bateu firme. Olha o rebote, Camila na bola. Pega em dois tempos a goleira do São José, Camila, fechando o gol. Faltando 13 minutos e 36. Andressinho tenta passar por essa bola. A bola vai muito forte. Você falou aí, Tamiris, a Rita Conceição aqui. Boa noite, manda um abraço aqui do Estado do Espírito Santo. Estou na torcida pelo São José, especialmente a Tamiris. Sou Rita, mãe dela. Abraço aí, dona Rita. Obrigado pela audiência. Uma ótima noite para todos vocês da família aí, acompanhando a nossa transmissão. Você ia pontuar alguma coisa, Zé Lito? Ah, uma grande defesa da Camila, né? Em dois tempos ali, salvando a equipe de São José de levar o primeiro gol. Sim, a Camila, que é um dos grandes destaques da equipe do São José, vem fazendo um campeonato sensacional com grandes defesas, se destacando e mais uma vez fechando um gol aqui em Taboão da Serra, aqui no ginásio Zé do Feijão. São destaques individuais e coletivos que fazem muita diferença nas duas equipes da Zé Lito. Ah, sim. São destaques importantíssimos para as duas equipes, como nós pontuamos antes, né? São jogadoras a nível de seleção brasileira. Camila nessa bola. Ela chama aqui a número sete da equipe, a Evely. Bola vai muito forte e sai sem perigo. Pombrides vem pela ala. Chega ali no ciclo central, chama a marcação, volta na Pombrides, chega a marcação da Ligia, número dez, é lateral para a equipe do São José. Ligia. Olha a bola tentando chegar ali na Evely. Pega uma falta da número oito, a Lana. Pega uma falta da Lana ali, falta perigosa para a equipe do São José. Fica sentindo um pouco a Evely Cristina da equipe do São José Futsal. Lembrando a você que o primeiro jogo, a equipe do Taboão Magnus venceu lá em São José para o placar de três a zero e hoje joga por um empate aqui no tempo normal. Se a equipe do São José venceu o jogo, tem que ganhar também na prorrogação, né? Na prorrogação, a equipe do Taboão Magnus, por ter feito a melhor campanha, ela pode jogar por um empate na prorrogação, se caso perder aí no tempo normal. Falta perigosa ali para a equipe do São José, pode vir jogada ensaiada. Fica na bola ali a número dez, Ligia. Ajeita aquela bola com carinha, Ligia, também chegando a Jana. Fica na sombra ali a Tamires. Também Yasmin aqui pela ala. Apenas uma na barreira, a Pombrites. Ajeita a goleira Flavie. Olha a bola vindo. Bate de longe, pega na Pombrites. Chutaço aí da Jana, número onze. Desvia na Pombrites, número onze da equipe do Taboão Magnus. É lateral para a equipe do São José, que vem com a Yasmin, número nove. Jana. Bate prensado. Olha o contra-traque com a Jaque. Pombrites. Olha a bola chegando na Jaque. Chega Camila. Antecipa e tira essa bola. Olha a Tamires chegando. Chama a Jana. A Yasmin chegava ali. Bola desvia. Bola em posse com a goleira Flavie. Jaque volta na Loura e Brites. Olha a bola chegando ali para a equipe do Taboão Magnus. Chega firme a marcação da equipe do São José. Lateral para a equipe do Taboão, que vem com a Alana, número oito. Alana. Vem aqui com a Loura e Brites. Bate prensado. Lateral novamente para a equipe do Taboão. Olha a bola chegando ali com a Jaque, número dezesseis. Para, prende, volta na Alana. Recomeça aqui na Loura e Brites. Tenta passar a Lívia, número quinze. Loura e Brites. Sobra a marcação da Tamires. Volta com a Flavie. Loura e Brites. A Paraguai é da equipe do Taboão Magnus. Tamires. Olha a Jaque. Tenta fazer o giro. Bate prensado nessa bola. Chegava a Lívia, número quinze. Chega a marcação firme. Corte providencial em cima da hora. Giro sensacional de pivô além da Zelito. Por pouco, se não tem a marcação, ela faz um golaço aqui, né Zelito? É, e agora a gente vê que o time do Taboão Magnus, né, tá com todas as ações do jogo já, né? Mostrando a superioridade, o fator casa também, né? A gente viu que o time do São José também recuou um pouco a marca, né? Agora tá um pouquinho mais na espera. Tá na marca de meia quadra. É isso aí. Você acompanhando em todo o Brasil, na TV Futsal, a FPFS, a TV oficial da Federação Paulista de Futsal. A pedir pra todo mundo aí compartilhar, chamar todo mundo pra assistir esse grande jogo, essa grande final do Campeonato Paulista. Valendo o título hoje aqui no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. Título do Campeão Paulista 2023, na categoria principal. Lembrando você que domingo tem, aqui no Zé do Feijão também, um grande clássico valendo o título no Sub-20. E você acompanha esse grande jogão aqui no Zé do Feijão, entre as equipes do Cates, enfrentando a equipe do Taboão Magnus. Um jogaço pra você. Chuta, Lone, Briggs, a gol! 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 É do Taboão Magnus! Loura e Briggs, número 6, acertou um chutaço no ângulo. Sem defesa pra goleira Camila, abrindo o placar. Agora faltando 11 minutos e 4. Mexe no placar a equipe do Instituto Lince e Taboão Magnus. Agora 1 a 0. Zé Lito, golaço no ângulo, Zé Lito. E aí pegou muito bem na bola numa posição muito difícil, né, de ser um gol. Um gol olímpico. Gol, laço olímpico da Loura e Briggs. Olha, chegando. Chegando bem na marcação ali, a equipe do Taboão Magnus pega uma falta, o árbitro Alex Lira. Sai tocando rápido essa bola. Fica na marcação ali. Pega uma falta em cima da Alana, número 8. Falta ali da número 7. A Éverly Cristina. Em cima da Alana, número 8, da equipe do Taboão Magnus. Que sai jogando rápido. Falta ali com a Loura e Briggs. Alana. Volta aqui com a Jaque, número 16. Toca bem essa bola. Alana. Tentou passar ali pelo ciclo central. Antecipa a marcação do São José. Bate de longe. Bola firme com a goleira Flavio, número 22. E agora vemos que a equipe do São José adiantou a marcação, né. Já impôs um pouquinho mais de dificuldade para o Taboão Magnus. Tem que sair para o jogo. O São José precisa do resultado positivo para levar para a prorrogação essa grande final. Tentou sair jogando ali a número 27, Luana. Chegou firme com a marcação. Ela coloca para a linha de lado. É lateral para a equipe do São José. Lígia. Fica na marcação ali da Lívia, número 15. Bola sai. Bola em posse para a equipe do Taboão Magnus. Luana. Chega aqui com a Flavio, número 22, pela ala. Lívia. Volta com a Luana. Antecipa ali. Tenta chegar a marcação. Loura e Brites. Luana. Flavio. Olha a bola chegando lá. Luana. Toca bem essa bola. Se antecipa a marcação da Lígia. Tentou passar a Andressinha ali. Chega firme. A marcação da Lívia. O excelente trabalho da Pivô Lívia, né? No Magnus Taboão. Muito bem posicionado ali. Criando bastante chance para a equipe dela. Uma coisa que a gente pode ressaltar também. É que a equipe do Taboão Magnus, quando está no ataque, todos os atletas estão em um setor ofensivo, né, Zé Lito? É um time com uma vocação ofensiva muito grande, né? Ainda mais jogando em casa, ao lado da sua torcida, né? Não quer deixar que o adversário cresça também. Isso é muito importante. Falta ali em cima do número 13, Tamires Conceição, para a equipe do São José. A terceira falta da equipe do Taboão, já faltando 8 minutos e 53. Falta em cima da Tamires. Tamires tenta passar pela marcação, vem pela ala, chuta de longe, chutaço da Tamires. Levando o perigo para a meta defensiva ali da goleira Flavie. Luana. Vai tocando com a Tatiana, número 18. Volta aqui a Natalinha. Luana Moura. Fica na marcação, lateral para a equipe do Taboão Magnus. Tamires, habilidosa ali pelo ciclo central. Para, prende, tenta passar pela marcação. Chega a marcação da Luana. Vem ali pela ala. Que linda jogada da Tamires. Que rolinho maravilhoso da Tamires. Fica sentindo ali a Andressinha. E jogada maravilhosa da Tamires ali pela ala, né, Zelito? Isso é coisa linda que a gente vê aqui no futsal, né, Zelito? Com certeza. É o que todo mundo busca. E o futsal feminino é isso também, né? Muito espetáculo, jogadas de efeito. O recurso rápido dela serviu para fazer naquele momento. Sensacional. A Andressinha fica sentindo ali. Chega firme na marcação. A Luana Moura, da equipe do Taboão Magnus. Fica sentindo um pouco a Andressinha. Nesse momento recebendo os atendimentos ali da equipe médica, da equipe do São José. E agradecendo a você que está em casa. Lembrando, você amanhã, amanhã a partir das 8 da noite, você não pode perder direto do Parque São Jorge. Tem um jogão imperdível para você. Primeiro jogo da final do Campeonato Estadual 2023 entre Corinthians e Magnus. É rivalidade mais uma vez a flor da pele. Você que já acompanhou aí no primeiro semestre essa grande final do Paulista. Agora tem final do estadual entre Corinthians e Magnus que chegam aí com muitos méritos para coroar o ano espetacular do futsal paulista. Corinthians e Magnus amanhã, 8 da noite, no Parque São Jorge. Você acompanha tudo na TV Futsal, UFPFS. A TV Oficial da Federação Paulista de Futsal. Everton, deixa eu mandar uns abraços aí para os patrocinadores. Agora. A pênalti. Vamos lá. A bola oficial da Federação Paulista de Futsal é pênalti. Cegaspe Esportes. O seguro dos clubes brasileiros é Cegaspe Esportes. Água boa. Sua água mineral natural é água boa. E Futsal Academy. Curso de certificação profissional para treinadores do estado de São Paulo é na Futsal Academy. Rapaz, você foi rápido, hein? Vamos. Você foi rápido hoje. Rápido. Eu estou na água boa aqui. Água mineral natural de Santa Bárbara. Vai mandar um abraço para todos que fazem água boa que salva a garganta aqui do narrador, né? Vamos nessa. Lembrando a você que sábado também você vai acompanhar finais lá no Ginásio Presidente Ciro 2 do Feminino, categoria de base com grandes jogos para você no Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Nesse sábado a partir das 9 da manhã lá no Ginásio Presidente Ciro 2. E você acompanha tudo ao vivo na TV Futsal FPFS, transmitindo para você essas grandes finais do Campeonato Paulista 2023. Tentou sair jogando ali a equipe do Tabo Magnus. A bola desvia. É lateral para a equipe do São José. Natalinha. Chega firme na marcação da equipe do São José. Ali com a Jana, número 11. O time do São José deu uma boa melhorada, né? Começou a chegar mais no gol da equipe do Taboão. Após o gol é uma outra equipe. Olha a bola chegando ali com a Lígia, número 10. Se antecipa a Luana. Tenta sair jogando rápido aqui com a Natalinha. Olha a bola chegando na Cláudia. A Romeira bateu. Camila na bola! Muito bem a goleira da equipe do São José fazendo a defesa. Uma defesaça. É escanteio para a equipe do Taboão Magnus. Que vem ali com a Cláudia, número 7. Contra-ataque muito rápido da equipe de Taboão. Uma excelente defesa mais uma vez da Camila. Camila se destacando para a equipe do São José Futsal fazendo grandes defesas desse início de jogo. Cláudia na bola, número 7. Volta ali para a equipe do Taboão com a Drica. Luana chega na Natalinha. Volta para a Luana, número 27. Capitão da equipe ali pela ala. Tenta passar pela marcação da Lígia. Lígia faz a cobertura. A bola sai ali sem perigo. Bola em posse para a goleira Camila. Evelyn para, prende. Chama Yasmin. Que volta ali com a Jana, número 11. Yasmin aqui pelo ciclo central. Volta com a Lígia, número 10. Sai tocando errado. A bola vem com a equipe do Taboão Magnus. Chegando. Olha o gol aberto. Vai fazer. Bateu. Tira Camila! Chegava livre a Natalinha. Camila fazendo mais um grande milagre. Defesaça novamente da Camila ali, Zelito. Chegava cara a cara em frente ao gol da equipe do Magnus, Zelito. E um outro grande contra-ataque da equipe do Magnus, né? Dessa vez certinho a Natalinha tentou achar a Cláudia sozinha no segundo palco. Excelente participação mais uma vez da Camila. É o nome do jogo, William. É agora o nome do jogo para a equipe do São José. Sai tocando ali a Cláudia. Chega no Natalinha. Se antecipa aqui a Jana pelo ciclo central. Passa pela marcação. Antecipou-se ali. Tava livre a Jana sem marcação nenhuma. Ela antecipou-se nessa bola tentando buscar a Lígia, número 10. É um grande posicionamento da defesa e um pouco de precipitação da atleta que poderia até levar um pouquinho mais, né? Tava sozinha sem marcação. Descanteio para a equipe do São José com a Lígia. Bola vem muito forte ali. Sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Instituto Lince Taboão Magnus. Aqui no ginásio, Zé do Feijão fazendo essa grande final. Valendo o título do Campeonato Paulista 2023. Cláudia Romero deixa essa bola com a Luana que já volta ali na Cláudia ali pela ala. A bola vai muito forte. É bola em posse com a goleira Camila. Sai jogando ali com a Yasmin. Tenta sair jogando rápido essa bola. Yasmin, número 9. Bola desvia lateral para a equipe do São José. Júlia. Chega bem a marcação. Sem dar espaço à equipe do Taboão Magnus. Zé Lito faltando 5 minutos e 51. Tem agora um início de jogo com um pouco de superioridade da equipe do Taboão Magnus. Mas depois que levou o gol, a equipe do São José Futsal começou a dar as caras também. Tentando buscar enrolar o placar. Porque ela precisa da vitória, né Zé Lito? E o técnico Rodrigo Roberto da equipe do São José colocou a equipe um pouco mais para frente. Principalmente ali marcando no setor defensivo da equipe do Magnus. Você vê que tem um bom trabalho, né? Porque ele iniciou no 4 em linha, né? O 4-0. Mas no momento da necessidade ele colocou a pivô, a Evelyn, para jogar. E nessa movimentação a equipe criou bastante. Criou bem mais, né? Segurou um pouco mais a bola no campo de ataque. Aí foi imprescindível para tirar também um pouco o Taboão de cima. Já a equipe de Taboão agora, ela trouxe a marcação um pouco para trás, né? Apostando bem nos contra-ataques e quase deu certo por duas vezes aí com grandes intervenções da goleira Camila. É isso aí, a goleira Camila fazendo grandes defesas. Lembrando a você que vem aí grandes finais do campeonato Paulista 2023. Categorias de base nesse sábado, a partir das nove da manhã, lá no ginásio Presidente Ciro II. A partir das nove da manhã, você tem na categoria sub-16, Liga Sanca Intanense e Fênix, enfrentando o Santo André Futsal. A partir das dez e quarenta e cinco, tem final no sub-12, entre Lince, Taboão Lince, enfrentando a equipe do Santo André Futsal. E às doze e trinta, tem a Dê Tabaté Futsal, enfrentando o Desportivo Sorocaba no sub-18. E você acompanha tudo ao vivo na TV Futsal FPFS. A TV da Federação Paulista de Futsal, levando para você as finais desse sábado, a partir das nove da manhã, lá no Templo do Futsal Paulista, ginásio Presidente Ciro II. Que legal, né, William? Todo o pessoal vê aí a base do futsal feminino, como é grande, também disputada no mesmo modo do masculino. Isso é extremamente importante para a evolução da modalidade. Isso aí, meu amigo José Lito. A Cláudia para nessa bola ali, chama Luana. Natalinha pelo ciclo central, volta com a Cláudia. Chega firme, marcação da Tamires. Cláudia, Luana. Natalinha aqui pela ala. Tenta passar pela marcação. Chega Yasmin, volta com a Luana. Olha a Cláudia, Luana. Toca bem essa bola, equipe Itabuão da Serra. Sofre falta aqui. A Cláudia Romero, número sete. Pegou o jogo faltoso da equipe de arbitragem. William, o time de Itabuão, depois do pedido de tempo, acho que a Cris sentiu também, né? Que os times São José tinham crescido. Ela já voltou com a melhor posse de bola, né? Já colocou o time já no campo de ataque novamente. Deixa eu mandar uns abraços aqui especiais ao nosso presidente da federação, o senhor Ramon, que está com toda a família acompanhando a nossa transmissão. Obrigado aí pela audiência. O senhor Landinho também. Obrigado pela audiência. Toda a família sempre ligada nas nossas transmissões. Uma honra ter vocês acompanhando o nosso futsal paulista nessa grande final. Sai tocando a Luana, número vinte e sete. Chega ali na Natalinha. Pombrites. Antecipa a marcação, equipe do São José. Tira essa bola ali, número treze, Itamires. Natalinha. Luana ali pela ala. Tentando passar pela marcação da Yasmin. Lígia. Para, prende, segura essa bola. Pega uma falta, equipe de arbitragem. Quarta falta da equipe do Tamuão Magnus já. Zé Lito, jogo perigoso. A quarta falta, faltando muito tempo aí dentro do futsal. Zé Lito, quatro vinte e cinquenta e dois. Perigoso, Zé Lito. O jogo que a gente sempre fala, não podemos colocar ele na mão da arbitragem, né? De maneira alguma. Então, evitar faltas, principalmente no campo de ataque, é necessário. Natalinha. Tenta chegar aqui com a Luana. Pombrites. Natalinha. Falta. Pega uma falta ali da número dezenove. A Júlia. O jogo começa a ficar faltoso. Bola voltando ali com a Luana. Natalinha. Antecipa a marcação da Tamires. Ela habilidosa. Vem pelo ciclo central. Tenta passar pela marcação da Luana. Tentava buscar mais um rolinho ali a Tamires. Abusada ela em cima da Luana. Lateral para a equipe do São José com a Tamires. Lígia. Fez aquela bola na número nove. Yasminha. A bola foi muito forte. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um grande amigo meu que já fez parte dessa equipe. Hoje está aqui o Fernando. O Fernando, nosso parceiro aí de sempre aí, caprichando no Zoom. O Gustavo, né? Que vai casar domingo. Gu. Boa sorte, Gu. Brincadeiras à parte. Gu, boa sorte aí. Sucesso e felicidades para você. Parabéns aí, meu amigo Gustavo. Toda felicidade do mundo para você é o que eu desejo. Que Deus abençoe sempre, meu amigo. Sorte, sorte, sorte. Olha a equipe do Taboão chegando. Mais uma vez Camila atenta, fazendo uma grande defesa. Toca bem essa bola a equipe do Taboão Magnus e chega cara a cara com a goleira Camila, Zé Lito. Um grande passe em um momento de infiltração importante, colocando a jogadora do Taboão na cara do gol. Mais uma vez a Camila estava lá. Camila fechando o gol, sentindo ali um pouco. É escanteio para a equipe do Taboão Magnus que vem com a número oito, Alana. Toca na Luana, deixa na Pombrites, bate essa bola prensado. Tenta chegar na marcação. Quinta falta. Falta na Lívia. É a quinta falta para a equipe do São José Futsal. A gente vinha comentando agora mesmo, Zé Lito. Jogo perigoso, aí é quinta falta. Já na próxima é tiro direto. E é perigoso essas faltas. Às vezes até no setor ofensivo da equipe do Taboão Magnus, né, Zé Lito? É porque ainda falta bastante tempo. Ainda para acabar o primeiro tempo. E com as jogadoras jogando de ala com muita habilidade e velocidade do São José. Agora a Cris vai ter que trabalhar bem ali com paciência na marcação ali. Olha a Alana tentando chegar, tira a Tamires. Ela é habilidosa, vem pela ala, tenta passar pela marcação. Tamires passa por um, passa pela segunda. Fica na marcação do Taboão Magnus. Que volta com a Alana aqui pela ala. Volta com a Pombrites ali pelo ciclo central. Alana com a Alana com a Alana. Chega firme a marcação da número 11, a Jana. É lateral para a equipe do Taboão Magnus. Alana. Luana na bola. Antecipa a Lígia. Toca aqui na Tamires. Bate e faz bem a defesa. Flavie segura. Não dá remote nessa bola e sai jogando rápido para a equipe do Taboão da Serra. E vem com a Pombrites. Luana. Alana no ciclo central. Para, prende. Pombrites. Tenta passar o jogo pela ala. Ela vai, leva. Quase essa bola. Chega ali na Lívia, número 15. Uma grande jogada da Pão. E agora a gente vê que o time de Taboão usando toda a sua experiência. Controlando a posse da bola, né? Para evitar fazer faltas desnecessárias. Na bola, Alana. Deixa ali com a Pombrites. Volta aqui na Loura e Brites. As irmãs paraguaias da equipe do Instituto Lígia e Taboão Magnus. Loura e Brites. Pombrites. Chega com a Flavie, que está jogando bem com o pé. Chama a Lívia, número 15. Alana. Marcação firme ali da número 9, Yasmin, da equipe do São José. Olha essa bola chegando na Alana. Tenta passar pela marcação. Pega um jogo faltoso ali, equipe de arbitragem. Falta perigosa para a equipe do Instituto Lígia e Taboão Magnus. Pode vir jogada ensaiada. Ajeita com carinho ali a Pombrites. Também fica nessa bola a Lugona, número 27. Lá na sobra, a Lívia, número 15. E também a Alana, número 8. Ajeita bem a barreira ali, a goleira Camila, que vem fazendo grandes defesas nesse primeiro tempo aqui no ginásio Zé do Feijão. Pombrites na bola. Tem jogada ensaiada, sobe a marcação, a equipe do São José. Não passa essa bola pela Yasmin. Defesa de São José fez a leitura correta, né, da falta, do repertório de muitas jogadas ensaiadas que tem Taboão da Serra. Na bola, número 8, Alana, para a equipe do Taboão Magnus. Pombrites. Lívia. Olha a bola chegando aqui com a Loury Brites. Volta na Lívia, número 15. Loury Brites. Volta com a Flavie. A bola chegando ali no ciclo central. Com a Lívia. Sobe a marcação firme da equipe do São José Futsal. Tentava sair jogando aqui com a Yasmin pela ala. A bola foi muito forte. É lateral para a equipe do Taboão Magnus. Faltando 1 minuto e 39. Faltando 1 minuto e 39, a equipe do Taboão Magnus vence o São José por 1 a 0. Rapaz, até agora eu não vi você mandar um abraço para a tua terra natal. Machados, a terra da banana. Ei, Machados. Vou levar você lá, você vai virar cidadão machadense. Já basta a sua prima que ganhou da farofa da GQ lá, 60 mil, né? Você vai virar cidadão machadense. Brincadeira. Pedido de tempo técnico aqui para a técnica Cris Souza. Antes de você dar a continuidade aqui, posso mandar uns abraços aqui? Primeiro para o nosso amigo Finga aí. Finguinha que deu uma sumida, hein, Finga? Acho que você está preso, hein, meu amigo? Mas brincadeiras à parte, um abraço ao Finga aí. Obrigado pela tua audiência. E aproveita você que não é inscrito nesse canal. Se inscreva no nosso canal. Aciona o sininho de notificação, já clica no joinha. Agradecer você também pela audiência. Grande final do Campeonato Paulista Feminino, categoria principal aqui no ginásio. Zé do Feijão, a casa do futsal de Taboão da Serra. Certo, André? É isso mesmo? É Tabuca, é Cards, é tudo, né? Taboão no geral. É isso, André? Agora tem o CFAF também, já são três, quatro times na cidade. Eu não vou tomar conta, daqui a pouco eu vou montar uma federação, tá bom? Isso é sinal que a cidade respira o futsal. É isso aí, é isso aí. Parabéns ao Taboão. Valoriza muito o futsal da cidade aqui, respirando cada vez mais o futsal. Perfeito. É isso aí, meu amigo Everton. Aposentando, diz o Finga que aposentou. Vai passar o cargo dele ao Joselito. Acho que o Finga é o melhor representante da modalidade, da categoria. Um abraço ao Finga aí, grande Finga, grande goleiro, grande diretor, grande treinador. Muito bem. Vai lá, William. Isso aí. Vamos lá com a equipe do São José Futsal, que tá atrás do placar em busca do empate. Lateral para a equipe do São José, que sai jogando ali com a Ligia número 10. Chuta essa bola, sai. Sem perigo ali, é lateral para a equipe do Taboão Magnus. Faltando 1 minuto e 24. Obrigado você em todo o Brasil, acompanhando a nossa final do Campeonato Paulista 2023. Aqui você acompanha os melhores jogos na TV Futsal, o FPFS, que aqui o futsal é oficial. Tá jogando rápido essa bola, fica de graça para a equipe do São José com a Camila, número 27. Depois do tempo, William, o time do São José subiu a marcação, né? Agora tá dificultando um pouquinho mais para o Taboão agora. Essa bola ali vinha com a goleira Flavie, desviada na Pombites. Toca aqui na Lori Brites. Tenta sair jogando rápido com a Ligia, número 15. Lori Brites ali pelo ciclo central, volta aqui na Ligia pela ala. Para, prende. Chega, marcação firme. Chuta sem direção essa bola. Uma boa quebra de pressão da equipe Taboão Magnus, de pé em pé, certinho. Leu bem a marcação do São José. Lateral para a equipe do São José, que está para a equipe do Magnus. Pega a arbitragem ali, lateral para a equipe do Magnus, que vem com a Jaque, número 16. Pombites para, prende, segura essa marcação. Volta na Lori Brites. Pombites para a bola, prende. Lori Brites, olha a bola chegando, tira essa bola, a número 5, a Andressinha. Andressinha gigante na marcação ali pelo time de São José. Segundos finais, hein, William? É, faltando 32 segundos para o fim do primeiro tempo. Você acompanhando tudo ao vivo a final do Campeonato Paulista 2023. Olha, Pombites tenta chutar essa bola, a bola volta com a Jaque, número 16, aqui. Pelo setor defensivo da equipe do Taboão Magnus. Jaque com o Brites. Que bolão aqui para a Jaque pela ala. Tenta passar pela marcação da Tamires. Olha o Taboão Magnus chegando ali com a Lívia. Para, prende, chuta, pensada. Ela tentou fazer o pivô, não chega ninguém para rolar essa bola. Lateral aqui para a equipe do Taboão Magnus. Que vem com a Pombites, número 11. Lori Brites. Voltam com a Flavie. Coloca essa bola para a linha de lado, sobe bem a marcação. A equipe do São José fica sem opção. A goleira do Taboão Magnus. É lateral para a equipe do São José com a Yasmin, número 11. Faltando 20 segundos. Yasmin bate de longe. Olha o contra-ataque rápido. Faltando 2 segundos. A visão está vindo aqui, Zalito. É isso aí. Fim do primeiro tempo. A equipe do Taboão Magnus vencendo o jogo por 1 a 0 aqui no Ginásio José do Feijão. Zalito, primeiro tempo. As duas equipes, momentos distintos. A equipe do Taboão Magnus dominou por um momento. Depois a equipe do São José foi para cima buscando o empate. E a gente vê as duas equipes oscilando o tempo todo nesse primeiro tempo. Né, Zalito? É. Só que os melhores lances da partida foi do time do Taboão Magnus. Teve mais chances. A Camila trabalhou muito mais que a Flavie. A equipe do São José veio com a proposta do 4 em linha, tentando jogar muito nas costas. Mas a equipe do Taboão mostrou conhecedora da estratégia. Fez uma marcação forte em cima. E o treinador Rodrigo Mogi agiu muito rápido quando colocou a pivô Evelyn, né? Foi a partir desse momento aí que o time do São José começou a crescer um pouco mais na partida. Porém, ainda de forma até tímida, de uma boa marcação do Taboão Magnus, né? Que a bola chegou para a Flavie muito pouco. Para uma equipe que precisa ganhar a partida para levar para uma prorrogação. Esse é o objetivo. Acredito eu que venha agora com um pouco mais de sangue nos olhos, né? Venha um pouco mais buscando o ataque para empatar e virar o jogo. Porque é o que ela precisa para levar para a prorrogação nesse primeiro momento. É isso aí. Deixa eu mandar uns abraços aqui especiais. A galera que está em casa interagindo, participando. Obrigado por sua audiência. Você em todo o Brasil acompanhando a nossa transmissão. Meu amigo Marcelo Fenga. Um abraço para você. Também um Adiel. A Daniela Almeida. O Robert Val. Um abraço aí para você também. A Caroline Ribeiro. O Reinaldo Silva. A Kathleen Marcelos. Dizendo o Yasmin a número 9. Isso aí. A número 9 Yasmin. Às vezes a súmula vem errada aqui para a gente. A gente já está corrigindo, tá bom? Mandar um abraço também para o Antônio Faria. Mandando um abraço aí para todos lá de Mogi das Cruzes. Everton, deixa eu mandar um abraço especial, Everton. Para esse cara também que é sensacional, que sempre acompanha a nossa transmissão. É o Você na Mídia Futsal. Você na Mídia Futsal está sempre acompanhando a nossa transmissão. É verdade. Nosso querido amigo lá, você, ô amiga, você na Mídia Futsal. E vem fazendo... Sempre acompanhando, bons comentários. Grande divulgação. Participando mais do que comentando, participando do jogo, né? Uma pessoa que entende muito do Futsal. Pelo perfil, trabalha com isso. Então, é muito bacana a gente ver sempre esses perfis voltados ao Futsal, né? Eu queria aproveitar, Willian, chamar a atenção aqui só um minutinho. Fica à vontade. Para alguns anúncios aqui. Primeiro, volta a fazer o anúncio aqui da... Finais do Campeonato Paulista, categorias de base, né? Grandes finais. A gente vem com o Sub-16, às 9 horas, entre a Liga Sancaitanense e Fênix. Enfrenta o Santo André Futsal. Depois temos a categoria Sub-12, às 10h45. Entre o Lins e o Taboão Magnus, que enfrentam também o Santo André Futsal. Pela categoria Sub-12. E... Para encerrar o dia de sábado, a gente tem aí o Taubaté Futsal. Enfrentando o Desportivo Sorocaba. Dando continuidade aqui, nós temos... Se você quiser trocar aqui, André, pode fazer a troca aí por enquanto. Pode trocar. Temos também agora, né? A final do Sub-20, neste domingo, né? Final do Sub-20, Taboão e Cates, um clássico do... Um clássico do Municipal, né? E... Vão ser grandes jogos. Taboão, que é sede do Futsal Feminino em São Paulo, vamos dizer assim. Grandes eventos. Aqui, tirando essa questão de... Não tem questões de clubes, ou A, ou B, ou C, não é nem isso. Mas Taboão tem levado o nome do Futsal Feminino, né? Assim também como o São José, que tem um trabalho muito sério, fazem um trabalho incrível. Como as demais equipes que também disputaram essa competição este ano. Muito importante, né? E nós nos sentimos muito gratos de estar aqui hoje, mais uma vez, né? Voltando a Taboão da Serra, fazendo um Futsal Feminino, que já estava programado a acontecer, né? E também temos... Amanhã? Não, é amanhã, né? Isso, amanhã. Amanhã, sexta-feira. Temos também o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, categoria principal, entre Corinthians e Magnus. Às 20h, lá no Parque São Jorge, na Casa do Timão. Se você não tiver a oportunidade de assistir, não está presente no ginásio, lá no Parque São Jorge, no Vlamir Marques, você pode estar assistindo aí conosco na TV Futsal FPFS. Então, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho de notificação, tá bom? Para nós é muito importante que você participe desse canal. Estamos procurando, né, essa evolução, procurando vários ambientes de melhora, logicamente, para levar o melhor do futsal paulista para você. Então, recapitulando, final do Campeonato Estadual, categoria principal, né? Primeiro jogo da final entre Corinthians e Magnus. Um passarinho me contou aí, não tenho certeza, mas talvez a UOL vai fazer também a volta lá em Sorocaba. Aproveitando, o Campeonato Paulista foi um sucesso, né? De audiência, né? Fizeram um grande espetáculo lá, foi muito legal. Então, talvez a TV UOL faça novamente essa parceria com a federação. E o Sub-20 agora neste domingo, que você não pode perder a final do Sub-20. Também aqui, neste ginásio onde estamos hoje, um clássico aqui do município, entre Tabuão e Cates, né? E não esquecendo das nossas pequenininhas da base, que vem com tudo aí. Tem um jogo que foi alterado, eu só não estou com uma colinha aqui, mas tem um jogo que foi para domingo, né? Tem alguma questão que as meninas estão em alguma disputa. Então, esse jogo não entrou aqui dentro dos jogos de sábado e vai ser realizado no domingo, também no ginásio da federação, no ginásio Presidente Ciro II, a casa do Futsal Paulista. É isso aí, William. É o tempo do Futsal Paulista, o ginásio Presidente Ciro II. Vamos nessa. Everton, eu vinha conversando com o Zé Lito aqui, em off, antes de começar o jogo. E o Zé Lito vinha falando aí, desde o início do Futsal Feminino aqui em São Paulo, né, Zé Lito? Sim. Você que é grande conhecedor, muito mais tempo do que eu aqui do Futsal Paulista, pode falar um pouquinho do início aí do Futsal Feminino aqui em São Paulo, como foi? As atletas que já passaram por aqui, de grandes renomes, que disputaram a seleção. Você que tem mais experiência, pode falar um pouquinho pra nós, Zé Lito. Mas traz a resenha sem ficar com medo, não. Fala do jeito que você estava falando aqui ainda agora, aqui com emoção, quase chorou. Então você tem que trazer essa emoção pra cá. Vamos nessa. É, eu ainda tenho que aprender com vocês como manejar o instrumento aqui no tal do microfone. Ele dá medo, né? É, normal, vamos embora. Olha, primeiramente, vou mandar um abraço também pro Adiel, um grande amigo também. Aí eu... Tá sempre ligado no Futsal. Sim. E parabenizar a federação, a todos aqui. Uma equipe muito comprometida aqui com as transmissões, né? Com a divulgação do Futsal Paulista, que é o mais importante. Hoje, se nós temos a maior federação, nós temos que realmente mostrar, né? Mostrar o que vem de bom, né? O que sai de bom. E com a base feminina aí também, com as finais sendo prestigiadas também, isso é excelente. Bom, antigamente aqui é sabido que o futebol de campo feminino, ele, assim... Não era tão divulgado quanto era o Futsal. Então, grandes jogadoras que iniciaram a seleção brasileira de futebol, elas iniciaram e treinavam no Futsal. É uma CC, a Marcinha, né? Que é o nosso, é um dos grandes nomes, hoje, nacional. Não a nível feminino, não. A nível geral, porque é uma excelente treinadora de futsal. Perfeito. Foi uma excelente atleta. Só pra citar, você tá falando a Marcinha, que é treinadora da base do Caieiras. Exatamente. Marcinha, grande Marcinha. Essa é a Marcinha mesmo, que jogou com grandes atletas. Inclusive, as atletas, elas tinham... Além, desculpa, dá só fazer um parênteses. Além de ter jogado com várias estrelas do Futsal, ela também é formadora de grandes atletas que hoje estão no adulto, né? Não só no feminino, mas como no masculino também, tive a oportunidade de vivenciar alguns jogos que estive, jogadores indo lá cumprimentá-la e agradecendo pelo trabalho que ela fez. Então, é importante destacar essa figura feminina aí, que hoje é uma grande treinadora, que é a Marcinha do Caieiras. É, tanto ela como a nossa querida Cristina, né? Também da Sabesp. Grande Cris, faz muita falta, né, Cris? É uma pessoa, assim, que eu acho que o futsal feminino deve muito a ela, tem que render, sim, sempre em homenagem, sempre montou o time. Lembro, a equipe de Santos também sempre teve times fantásticos, como o próprio São José dos Campos, como o próprio agora hoje. Será que é exagero nosso falar que o Tabuão poderia ser a capital do futsal feminino ou não? Acho que não. Eu acredito que não. A gente não entra num ambiente de exclusivismo, nesse ambiente a gente acaba sendo imparcial, né? A gente tem que... os números falam por si, né? Não são escolhas. Então, a gente vê o Tabuão sendo o palco de grandes eventos do feminino, né? Não só a nível São Paulo, mas Brasil e exterior também. Isso é muito importante. Também tem o lado do São José, ainda agora eu estava numa resenha aqui com o Cláudio, muito legal, uma resenha muito bacana, que fazia tempo que eu não levava com o Cláudio. A gente comentando de alguns jogos atrás que tinha o Alexandre Buzo. Nossa, o Alexandre Buzo que trabalhou muito pelo São José. Depois veio o Derrico também. Então, tem uma rapaziada toda por trás disso aí para que essas atletas possam estar vivendo isso. Então, você vê só. Como a gente citou até em uma mensagem que houve lá no ginásio do presidente Ciro II com as categorias menores. Essas moças, essas atletas que estão aqui, elas suaram, elas lutaram, elas ganharam, elas perderam, mas hoje estão aqui, foram as melhores nessa competição. E hoje elas definem, neste ginásio, que é palco de grandes espetáculos, quem leva o título do paulista feminino. Isso é muito importante. Marca uma geração, são referência para outras atletas e para nós é uma honra, com certeza, estar fazendo essa transmissão aqui. E sem dizer, Everton, que uma grande estrutura dos dois lados, uma estrutura fantástica. E não uma estrutura voltada para o feminino, acho que é uma estrutura geral, do esporte em geral, Tim. A gente já tira pela quadra, você vê que legal. Ainda não retiraram o piso da quadra, da final da Liga de Futsal Feminino, que foi uma grande final, um espetáculo, um evento maravilhoso, muito bonito. A gente acompanha nas mídias, fizeram uma coisa maravilhosa aí para essa grande final. E permaneceu essa quadra linda, que a gente vê aqui, que nem nós fizemos da outra vez. Na câmera já fica uma coisa muito bonita. Então, vale a pena essa parceria entre pessoas, não entre entidades ou clubes, mas entre pessoas. É isso que vale a pena. É isso aí, falou bonito, meu amigo Everton. Eu estou aprendendo com você, eu nasci em Machado, rapaz. Eu ainda estou aprendendo a falar desse jeito um dia. Olha quem está aqui. Você na mídia futsal. Ô, meu, mas você chegou tarde hoje, hein? Eu estou indo para o segundo período, cara. Você ficou devendo um. José Lito, você me trouxe um saudosismo muito grande agora, falando da Sissi. Quem não lembra a Sissi jogando pela seleção brasileira, né? Rapaz, que saudosismo aí. A Sissi, quando estiver acompanhando a nossa transmissão, um abraço para você. Você trouxe muitas felicidades para quem torce pelo Brasil, para quem torce pelo bom futebol, pelo melhor futebol jogado, futsal também. E a recém-formada, a recém-aposentada, né? A recém-aposentada, a formiga também, né? Isso. Grandes nomes passaram aqui pelo nosso futsal feminino paulista. E hoje, cada vez mais sendo representado muito bem, trazendo grandes atletas aí para a nossa seleção. Sendo representado em seleções de base, seleção sub-20, seleção principal. A cada dia a gente vê o nosso futsal paulista feminino cada vez mais fortalecido e sendo bem representado em todo o mundo. Começa o segundo tempo. A bola vem com a equipe do Tabo Magnus, que vence o jogo por 1 a 0. Sai tocando ali a Cláudia, número 7. Ela chama a Luana, número 27, ali pela ala. Lore Brites. Cláudia Romero. Volta aqui na Natalinha. Chega a marcação firme ali da número 9, a Yasmin. Da equipe do São José Futsal. Lore Brites. Toca na Luana. Chega na Natalinha. Ela para, prende aqui pela ala. Volta com a Luana pelo setor defensivo. Tenta achar a Lore Brites. Olha a Natalinha chegando para a equipe do Tabo Magnus. Que bela jogada. Vai fazer um golaço. Camila na bola. Ia fazendo um golaço a Natalinha. A Camila tenta mais uma vez. Fecha o gol para a equipe do São José. Grande jogada da Natalinha. Mais uma vez parando na Camila. Novamente. Sai jogando a equipe do Tabo Magnus ali com a Lore Brites pela ala. Ela para, prende. Volta com a Luana ali pelo setor defensivo. Cláudia. Lore Brites. Chega bem a marcação da equipe do São José Futsal. Tentava a Lígia ali achar a Andressinha. Bola sai pela linha de lado. É lateral para a equipe de São José. William, desses primeiros minutos aí do segundo tempo, parece que o time de Taboão veio já querendo definir no tempo normal. Já criando situação de gol, já tendo novamente o domínio da partida. A treinadora Cris da equipe do Taboão volta com um estilo de jogo diferente. Tentando decidir logo no início do jogo. A Natalinha ali pelo ciclo central. Ela chama a Luana. Olha a bola chegando. Passa essa bola na cara do gol da goleira Camila. Chegava a número 16, a Jaqueline. E por muito pouco não amplia o placar aqui no ginásio. O presidente Zé do Feijão. O presidente Ciro não. Aqui no Zé do Feijão. Já veio com o presidente Ciro na cabeça. Olha a Natalinha chegando ali. Camila faz a defesa. Volta com a Luana. É de tanto lá no ginásio do Ciro, fica na cabeça, Zé Lito. É a casa do futsal paulista também. E o duelo está bom na Natalinha com a Camila. Está muito bom o duelo. A Camila está levando vantagem. Olha a Luana ali tenta a Natalinha. A bola passa muito forte. É lateral para a equipe do São José. Faltando 17 minutos e 52. Você ligadinho em todo o Brasil. Acompanhando esse grande jogo aqui nessa grande final do Campeonato Paulista 2023. Camila faz essa bola, toca ali na Cláudia e sai pela linha de lado. Yasmin. Bola não chega na Yasmin. É lateral. Está jogando rápido a equipe do Tabão. Camila na bola. Mais uma defesa. Jana vem aqui pela ala. Tenta passar pela marcação. Ela é rápida. Vai cara a cara. Bateu. Flavinha na bola. Segura. Sem rebote. A goleira Flavinha que está jogando rápido aqui pela ciclo central. Pega uma falta em cima da Natalinha. Ela vinha no contra-ataque rápido. E recebe a amarela número 10. Lígia da equipe do São José. Era um contra-ataque mortal. Três contra dois. Nazelito. O melhor momento do São José a partir de 300 são as jogadas de ala da Lígia. Essas escapadas rápidas. Finalização. Uma ótima defesa da Flavie. Que não deu rebote. E outro detalhe. O time do São José tem que se posicionar um pouco mais rápido. Porque o time do Tabão está acelerando muito os laterais. E com isso está levando vantagem. Chegando na cara do gol. O tempo todo. Deixa eu aproveitar aqui o Ilinha. Rapidinho. Certo. Vamos ver se dá tempo. Não dá. Depois eu vou. Faz a barreira ali. A goleira Camila. Fica na bola aqui. A Luana também. A Lana número 8. Para a equipe do Tabão Magnus. Pode vir jogada ensaiada. E aí tem essa bola aqui. A Luana fica na sobra ali. A Natalinha. Também. Olha a bola chegando ali na Luana. Jogada ensaiada. Volta com a Pombrites. Luana bateu. Camila dá o rebote. Camila de novo. Atenta a goleira. O São José Futsal fazendo duas defesaças. Luana. Tenta passar pela marcação da Lígia. Luana. Volta aqui com a Pombrites. Natalinha. Antecipa a Tamires. Ela é rápida. Habilidosa. Vem no duelo aqui com a Luana. Bola sai pela linha de lado. Olha, Lini. Se você ficar na frente aí, você cai, viu? Viu? A Lini ficou na frente. Ele quase tomou o rolo. William, rapidinho aqui aproveitando. Manda um abraço para o amigo Francisco Pereira. Ele está lá assistindo a Lana direto de Fortaleza. Tem também aqui a Vanessa torcendo para o Taboão. E tem também aqui o corre da bola. São José tem que ter vontade. Está aceitando o Taboão impor o jogo. E tem o meu amigo aqui do... Meu amigo você na mídia está querendo que eu pague o almoço. Amigão, leva o cartão que eu pago. Vambora. A bola é a equipe do São José ali com a Lígia, número 10. Está atenta a goleira Flavio, que sai jogando rápido com a Natalinha. Volta com a Luana. Chega aqui na Jaque. Natalinha ali pelo ciclo central. Toca na Alana, número 8. Marcação firme da equipe do São José, que antecipa a marcação. Luana, Natalinha. Olha a Andressinha chegando para a equipe do São José. Ela para, aprende, tenta sair jogando rápido. A equipe do São José, Tamires aqui, habilidosa. Bate de longe, Flavio segura. Luana ali no ciclo central. Olha a Andressinha, número 5, com essa bola. Vai bater. Pega, Flavio! Atenta, Flavio, número 22, fazendo uma defesaça. Vai escanteio para a equipe do São José. Faltando 16 minutos e 1 minuto. A equipe do Taboão Magnus vence por 1 a 0. Escanteio ali com a Tamires. Vem a equipe do São José em busca do empate. Toca ali na Yasmin. Chega na Lígia. Tira essa bola, Jaque, número 16. Tem o Jurandinho aqui dizendo parabéns ao garganta de aço de Machado. Grande William Bezeira. Amigo Jurandinho, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Grande Jurandinho. O jogo agora ficou meio assim, roleta russa dos dois lados, né? Muitos ataques. E a goleira Flavio mostrando que não participou muito, mas quando foi necessário, estava lá para garantir a vitória parcial do Magnus Taboão. Sai jogando ali a Cláudia. Chega aqui com a Natalinha. Para, prende, tenta passar pela marcação. Chega a marcação da Andressinha. Fica sentindo ali. Opa, segura aí. Faltou voz. Segura aí, água boa. A gente percebe que o São José voltou um pouco mais ativo, né? Ele está mais ativo na partida e a gente está vendo mais chances, dando mais trabalho à goleira do Taboão, né? Deixa eu pedir desculpa para o pessoal em casa. Acontece, padrinho. Infelizmente eu estou um pouco resfriado. Tossido um pouquinho e às vezes tem um pouquinho de falha na voz. Fala a verdade, é feio falar que está resfriado. Eu não vi você espirrar uma vez. André, vem cá, André. Você ouviu ele espirrando alguma vez? Respirando você viu, né? Respirando sim. Espirando ainda não. Você é traíra, né André? Conversinha. Conversinha. Você é traíra, né André? Você está comigo desde nove da hora da manhã lá na Federação. Você perde a voz e quer colocar a culpa no resfriado. Que vergonha. Você é de Machado, rapaz. Você não pode fazer isso. Fala aí, Machado, que está acompanhando aí o Dudu. Grande Dudu. Um beijo, Dudu. Nosso novo cerimonialista. Rapaz, o bicho mandou vê-la, hein? É. Só elogios. Alta patente elogiando o Dudu. É isso aí, Dudu. Parabéns. Continue assim. Hoje, elogio ao nosso amigo Fernando. Hoje está aqui cobrindo a nossa amiga Camila. O Fernando que é assim. Ele saiu, voltou e agora vai ficar. Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Sai jogando a bola a equipe de São José. Olha a bola chegando rápido aqui. Tenta passar pela marcação. Volta com a Cláudia. Lívia. Ali pela ala. Chega aqui na Jaque. Cara a cara. Bate no gol. Chega a marcação da Andressinha. Andressinha para. Prende. Tenta sair jogando. Chega na Jaque. Tem um desvio ali na Lígia. Luana. Pão Brites. Faz a proteção. A bola fica de graça com a goleira Camila, número 27. Tenta sair jogando rápido essa bola. A bola foi muito forte. Volta com a equipe do Taboal Magnus com a Pão Brites. Olha a Luana chegando. Camila nessa bola. Atenta a goleira Camila. Fechando o gol para a equipe do São José Futsal. Lígia. Toca aqui na Yasmin. Como é bom ver o nível das goleiras, né? Um nível muito alto. Excelente nível. Parabéns aos preparadores de goleiros, né? E as goleiras em si. Perfeito. Vale ressaltar também, Zé Lito. O nível das atletas que estão fazendo esse grande espetáculo aqui hoje, né? A gente vê as duas equipes sempre em busca do gol, sempre fazendo futsal bonito. A gente já viu a Tamiz aí dando rolinho. As atletas aqui do Taboal Magnus também fazendo grandes jogadas. Não, alto nível. Poderíamos esperar menos de atletas consagradas e de seleção brasileira, né? Seleção brasileira. E seleções também sul-americanas, né? Como aí nós temos atletas da Colômbia, do Paraguai. Atletas que representam a modalidade no âmbito feminino, com excelência, né? Independente de seleção ou não, elas vestem a camisa do futsal feminino. Aqui são duas escolas de excelência, né? É verdade. Participando dessa grande final. É, os selecionados normalmente eles são os melhores, né? Então a gente tá tendo a oportunidade de acompanhar os melhores hoje aqui. As melhores. Andressinha nessa bola, tenta passar pela marcação. Fica pedindo uma falta ali. Bola volta com a Lígia. Flore e Brites. Está jogando rápido a equipe do São José. Futsal aqui pela ala com o número 7. A Evelyn. Fica na marcação ali. William, você na mídia tá perguntando se você deu folga ao Reginaldo hoje. O Reginaldo hoje tinha os compromissos extras. Não pôde. Mas amanhã ele tá com a gente, se Deus quiser. Vambora. Sai tocando aqui a Pão Brites. Ela chama a Lore e Brites além pelo ciclo central. Volta com a Lana. Lívia. Chega a Andressinha na marcação. Volta aqui com a Evelyn e Cristina. A gente falou dele, o Marcos de Rico. Ele tá por aqui, ó. Grande Evelyn, que saudade. Deu do nosso querido futsal. Parabéns pela transmissão. Grandes lembranças. Levamos seis canecos. Grande campeão, o Marcos de Rico. De Rico, eu tava falando com o Claudio. Você tem que voltar pro futsal, meu. Só fica lá no futebol. Valor e Brites bate de longe. Olha que golaço! É do Tabo ao Magnus! É do Tabo ao Magnus! Ampliando o placar. Agora, Instituto Lins e Tabo ao Magnus tem dois. São José Futsal tem zero. Golaço, Zé Lito! Uma grande infelicidade da goleira, né? Depois a bola houve um desvio no meio do caminho e matou completamente as chances dela chegar na bola. Mas o Tabo ao começou o jogo muito forte. Tava muito próximo do segundo gol. É isso aí. Dois a zero pro equipe do Tabo ao Magnus. Vencendo aqui no ginásio Zé do Feijão. Faltando doze minutos e dezenove. Esse é o segundo tempo dessa grande final do Campeonato Paulista 2023. Agradecendo a você que está em casa, participando, interagindo. Chama todo mundo pra ver esse grande jogo, essa grande final. Olha a equipe do Magnus chegando ali com a Lívia. A Chalor e Brites vai fazer, bateu a trave! Esse gol estava feito. Chegava ali a número oito, Alana. Acertando o travessão da equipe do São José Futsal no contra-ataque rápido da equipe do Tabo ao Magnus. Zé Lito veio pra decidir, mesmo nesse segundo tempo, a equipe do Tabo ao Magnus, Zé Lito. É, tiveram as melhores chances do jogo. Inclusive, essa chance aí de ter aberto o 3 a 0 e estar um pouco mais tranquilo. E fazer, trocar mais a equipe, né? Porque a Cris me convenceu que o calendário é muito extenso e então tem muitos jogos. Não precisa rodar um pouco mais o elenco. A gente vê que a técnica Cris, ela roda o elenco, mas a qualidade ainda continua a mesma, Zé Lito. Não baixa o nível de qualidade da equipe do Tabo ao Magnus. É um grande trabalho realizado aqui pela Cris, né? Em deixar todas as atletas no mesmo nível, né? Que isso é de extrema importância. E, nossa, e como é bom. Quando há as trocas e o time mantém o mesmo padrão e às vezes até melhora. Sai tocando essa bola a equipe do Tabo ao Magnus ali com a Lori Brits. Ela volta com a Pão Brits. Lori Brits aqui pela ala. Tenta passar pela Yasmin. Chega a Tamires. Pão Brits. Volta com a Flavie. Sai jogando rápido ali com a Lívia. Vem pela ala. Livre. Bateu de longe. Essa bola passa levando o perigo para a meta defensiva da goleira Camila. Da equipe do São José Futsal. Saiu sentindo muito a número 9 Yasmin da equipe do São José Futsal. Olha a Jana. Volta ali com a Lígia. Lori Brits. Chega na Pão Brits. Chama a Lívia. Tentou fazer a tabelinha ali. A bola passa pela linha de lado. Andressinha. Lígia. Chega aqui com a Jana. Tenta sair jogando rápido. Volta com a Lígia. Atenta a marcação do Tabo ao Magnus aqui com a Pão Brits. Lígia. Chama a Jana. Está jogando ali com a Andressinha pela ala. Tenta passar pela marcação da Lívia. Recebe falta. Da número 15 Lívia da equipe do Tabo ao Magnus. Lembrando a você que nessa sexta-feira, amanhã a partir das 8 da noite, tem o primeiro jogo da grande final do campeonato estadual categoria principal. Direto do Parque São Jorge. Entre Corinthians e Magnus. Um jogão imperdível. E você acompanha tudo ao vivo na TV Futsal FPFS. Com exclusividade para você. Lívia. Chega a Jana número 11. Olha a bola chegando na Lígia. Bate de longe. Está atenta a goleira Flávia. Faz a defesa em dois tempos e segura essa bola. Tenta sair jogando rápido a equipe do Tabo ao Magnus. A bola ali. Olha a marcação. Tentou passar a número 22. A Dávila. Alana. Para, prende. Chega dois na marcação. Chega a Jana. Fica pedindo falta. A equipe de São José parece que perdeu um pouco a concentração. Principalmente na marcação. Precisa retomar essa concentração para não sofrer o terceiro gol. Depois que levou o segundo gol. A equipe do São José perdeu um pouco mais a marcação que estava. E a equipe do Tabo ao Magnus está com tudo em busca do terceiro gol. Terceiro gol. Sai tocando ali a Jana. Chega aqui na Lígia. Número 10. Para, prende. Tentou chamar a Tamires. Volta com a Jana. Jana ali no ciclo central. Olha a bola chegando na Tamires. Olha o lance perigoso. Vai fazer. Que jogada. Tira da goleira. Antecipa demais. Volta com a Jana. Chega firme. A marcação da Alana aqui para o Tabo ao Magnus. Para, prende aqui na ala. Segura essa bola. Olha. Aqui com a Luana. Com o Brites. Volta com a Luana ali pela ala. Pede essa bola ali para o Andressinha. Com o Brites. Dá para ver a juventude do time do São José. Falta aquela atleta para parar um pouco. Respirar. Trazer o time novamente. Para alinhar a marcação. Ajustar o ataque. Pela juventude. Perder no jogo. Jogadoras de grande qualidade. Individualmente também muito bem. Mas precisa se concentrar um pouquinho mais. Principalmente na marca. Olha a Lígia aí nessa bola. Chega firme na marcação. Número 27. Luana para a equipe do Tabo ao Magnus. É lateral para a equipe do São José. Que vem com a Lígia. Número 10. Sai tocando aqui com a Júlia. Número 19. Pega uma saída de bola. Equipe de arbitragem. Lateral para a equipe do Tabo ao Magnus. Faltando. Oito minutos e trinta e cinco. A equipe do Tabo ao Magnus. Vence o jogo por 2 a 0. Esse resultado vai dando o título. De campeão paulista 2023. Cláudia. Volta aqui com a Luana. Natalinha. Daphne. Número 22. Antecipa a marcação ali. A equipe do São José. Com o número 17. Aqui inteiro. Quinteiro que é colombiana. Está aqui na equipe do São José Futsal. Lígia. Andrecinha aqui pela ala. Tentou fazer a tabela com a Quinteiro. A bola foi muito forte. Fica ali na meta defensiva com a goleira Flavie. Que vem com a Daphne número 22. Luana. Daphne para. Prende. Chega a marcação da Quinteiro. Olha a Daphne. Olha a bola chegando. Vai fazer. Bateu. Pega. Prensado. Essa bola ali na Lígia. Chegava com tudo. A número 7 da equipe do Tabo ao Magnus. A Cláudia Romero. Luana. Tentou achar essa bola colocada ali. A bola passa muito alta da meta defensiva da goleira Camila. Flavie. Volta aqui pela ala com a Cláudia. Tenta buscar a Natalinha. Bola desvia na Andrecinha. É lateral para a equipe do Tabo ao Magnus que vem com a Luana. Luana. Andrecinha. Fica na marcação ali da Luana. Pega uma falta ali. O árbitro Alex Lira. Faltando 7 minutos e 13. Tem que mudar um pouco de atitude a equipe do São José. Se quiser buscar algum gol ou buscar uma reação nesse jogo, né, José Lito? É, precisa ter o objetivo de chegar no gol primeiramente, né? Nós vamos falar que são... Parabenizar as duas comissões, né? Porque você vê a parte tática muito bem definida das duas equipes, né? Muito bem trabalhadas, né? E assim... Mas a equipe do São José precisa ambiciar um pouco mais, né? Querer chegar um pouquinho mais no gol. E... E trabalhar, acho que as jogadas de ala estavam acontecendo com a... Com a atleta que finalizou duas vezes a Jana, né? A Jana. Ela conseguiu fazer grandes jogadas de ala usando habilidade e finalização, né? Porque esse é o objetivo do ataque, é finalizar no gol. Deixa eu mandar... Quer falar, hein, Beto? Fala você primeiro, meu querido. Eu sempre tô aqui pra te esperar. E mandar uns abraços pros patrocinadores. Rapaz, então vamos esperar um pouquinho. Então, William, é só pra fazer... Só pra fazer um anúncio aqui. Acabei de receber, até o meu celular tocou... Escutei. Mas, é... Estão confirmando aqui... Segura aí, William. Segura aí. Deixa eu mandar uns abraços pros patrocinadores. A pênalti. A bola oficial da Federação Paulista de Futsal é pênalti. Cegaspe Esportes. O seguro dos clubes brasileiros é Cegaspe Esportes. Água boa. Sua água mineral natural, água de Santa Bárbara, é água boa. E Futsal Academy, curso de certificação profissional para treinadores do estado de São Paulo, é na Futsal Academy. Você que tem seu projeto, você que quer ser treinador, quer fazer um curso de alta excelência, faça o curso da Futsal Academy. Dá uma ligada lá na Federação. Fala aí com o nosso amigo Everton, que ele esclarece todas as suas dúvidas sobre o curso da Futsal Academy. Mandar um abraço especial pro grande amigo diretor Daniel Mutti, acompanhando também a nossa transmissão. Forte abraço aí, Daniel. E lembrando, a você que não fez o curso ainda e tem seu projeto, tem vagas abertas pra o ano de 2024. Vem aí com a equipe do São José, com o goleiro linha, agora a Lígia. É, o São José precisa tentar, né, as coisas de goleiro linha, talvez seja uma boa opção. Vai ficar mais com a posse da bola, né. Andrecinha toca aqui com a Jana. Volta com a Lígia. Yasmin, número nove. Lígia. Bola chegando aqui na Jana, número onze. Andrecinha, número cinco. Toca bem essa bola, a equipe do São José Futsal. Trabalha bem essa bola. Andrecinha. Jana. Bola chegando ali na Yasmin. Então, William, só pra retomar aqui, eu tava confirmando aqui, só pra ter certeza. Deixa eu passar esse escanteio. Toca a bola. Jana. Chega essa bola aqui na Lígia, número dez. Lígia. Fica prensada essa bola, contra-ataque rápido. Chega a marcação, bate de longe. Tá atenta ali, tá atenta ali, a número nove, da equipe do São José Futsal, a Yasmin. Yasmin. Toca aqui na Lígia, número dez. Jana. Lígia. E Yasmin. Lígia. Olha a bola chegando ali na Evelyn, pela linha de lado. A Jana. Andrecinha. Volta com a Jana. Lígia. Chega firme ali a Lolly Brites. Lateral pra equipe do São José. Lígia. Volta aqui com a Jana. E ali no ciclo central ali, com a Lígia. Evelyn. Yasmin deixa com a Lígia. Faz bem a marcação ali, a equipe do Tabo Magnus. Evelyn. Andrecinha. Lígia. Bate de longe, tá atenta a goleira Flavio. Tenta sair jogando rápido. Chega aqui a Yasmin, número nove. Você quer falar agora, Everton? Só pra informar aí, eu tenho a confirmação aqui. Amanhã, já amanhã, a UOL, seguindo a parceria que teve no Campeonato Paulista, a UOL também vai fazer essa nova parceria com a Federação aí mais uma vez. Inclusive vai divulgar ainda hoje. Que fará também a transmissão da final do Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual Principal amanhã, lá no Vlami Marques, no Parque São Jorge, na Casa do Timão. Então, você pode assistir também pela TV Futsal FPFS e pela UOL TV. Tá bom? Olha a bola chegando ali com a Yasmin. Tenta bater de longe. Volta com a Andrecinha. Então, novidade pra você que acompanha amanhã, a partir de amanhã, a grande final do Campeonato Estadual 2023, entre Corinthians e Magnus. Tudo ao vivo pela TV Futsal FPFS e também pela UOL pra todo mundo. Acompanhar esse grande jogo, esse grande clássico do Futsal Paulista. Isso aí, o Alckos se tornou a grande parceira do Futsal, né? Acompanhando não só o UOL, mas também a Band, né? Tanto com o canal aberto quanto com o canal fechado. Nós tivemos grandes números aí nessa final do Paulista, né? Foi sensacional poder trabalhar, poder executar essas finais nessas transmissões. Foi formidável. Yasmin volta aqui com a Lígia, número 10. Detalhe, não, Willian? Com grandes parceiros, com grandes patrocinadores. Que é importantíssimo, não só pro Futsal masculino, mas pro feminino também. Olha a bola chegando ali, faz a defesa. Flavio, tenta de longe. Zé Lito, toca muito bem a bola, a equipe do São José Futsal, mas sem muita objetividade com a goleiro linha, né, Zé Lito? E, Zé Lito, também a equipe de Itabon tá muito bem posicionada, né? Bem postada na marcação. O objetivo do goleiro linha é fazer a defesa girar. A defesa não está girando. Ela tá bem postada, o back chegando muito fácil na ala, né? Muito rápido. E começou o time de São José a tentar os bates de média distância, que também é uma opção. Chega a bola ali na Evelyn, número 7. Volta aqui com a Yasmin pelo ciclo central. Lígia. Olha a bola chegando ali na Jana. Tenta tirar essa bola. Bateu essa bola! A Evelyn ali, chegava cara a cara. Uma mudança, uma mudança diferente, movimentou diferente, acelerou o passe e conseguiu quase chegar no seu primeiro gol. Deixa eu aproveitar aqui essa pausa e comentar a respeito do que aconteceu no final de semana passado lá com as categorias de iniciação, né? A federação, junto ao seu departamento técnico e aos clubes também da iniciação, Corinthians, Palmeiras, que fizeram a final da Série Ouro, lançaram a campanha Insulto Zero. Torça, vibrem, não xinguem, não ofendam a respeito dessa ideia. A gente viu cenas lamentáveis aí em outras entidades, né? Não cabe a nós falar nada a respeito, mas aqui na nossa federação, no Futsal Paulista, a gente está trabalhando isso com maestria, com excelência, buscando sempre esse ambiente de equidade, né? Esse ambiente mais tranquilo, ambiente familiar e conseguimos, graças a Deus, né? Esse apoio também das torcidas, parabéns às torcidas. A gente via atletas do Corinthians, atletas do Palmeiras, uns cumprimentando as torcidas dos outros e, assim, foi um final de semana formidável, maravilhoso, épico e memorável. Então, parabéns a todos envolvidos aí na campanha Insulto Zero. Não só para a iniciação com os pais, mas com todos que simpatizantes dessa modalidade, que fomentam essa modalidade, né? Vamos trabalhar isso também, né? Na nossa conduta esportiva, na nossa educação esportiva e dar exemplo, né? Aos outros estados e ao mundo inteiro aí, que o Futsal Paulista é um Futsal de excelência. Corajosa técnica Cris, ganha 2x0, vem com goleiro linha também, né, Zé Lito? É, com o objetivo de ficar com a posse da bola, né, para também não desgastar tanto a equipe na marcação. É, com bastante corajosa a Cris, não é usual ver, né? Mas é uma estratégia de quem conhece a equipe, né? A Lana nessa bola, a Camila faz uma grande defesa. Volta aqui com a Luana. Com o Brites. Chama a Lívia para o jogo. Volta com a Pombrites. Natalinha tenta passar pela marcação aqui da Jana. Toca na Alana. Bola toca na Tamiris. É lateral para a equipe do São José Futsal. Tem o Reinaldo Silva aqui também. Manda um abraço aí para a minha filha. O nome dela é Lívia. Ela joga no Futsal do Campos do Jordão. Grande Futsal do Campos do Jordão lá. O pessoal fazendo um grande trabalho. Um abraço, um beijão à Lívia aí. Boa sorte que continue nessa grande modalidade que é o Futsal. Toca aqui a Luana. Chega na Alana número 8. Bateu. Passa essa bola perigosamente. Tirando tinta da trave da goleira Camila. Lance perigoso aí do Taboão Magno, Zé Lito. A gente vê que o goleiro linha do Taboão está mais efetivo. Foi mais efetivo. Porque o São José tem duas situações contrárias a ele, né? Ele precisa ter a posse da bola para atacar e precisa marcar um jogador a mais. Então fica um pouco mais complicado. Natalinho precisa passar pela marcação. Faz falta ali o número 13, Tamires. Aquela pergunta que não vai faltar. Se fosse na ABB, meu amigo, o que você faria? Você é São José e está perdendo de 2 a 0. Se fosse na ABB, cuidado, hein? Cuidado com a sua resposta. É, se fosse lá eu ia passar essa resposta. Eu ia perguntar para o treinador. Eu vou jogar para o Cazu. O Bigão, Marquinhos e Coxa, o que eles iam fazer para reverter? Eu no seu lugar eu desmaiava, mas tudo bem. Alana toca com a Luana, número 27. Está jogando ali com a Pombrites. Natalinha. Olha a bola chegando na Pombrites. Olha o lance perigoso. Bateu, tira essa bola. Quase essa bola. Toca ali na Andressinha, número 5. É escanteio para a equipe do Magnus, que vem com a Luana, número 27. Pombrites. Luana. Lívia. Tenta passar pela marcação. Gigante Andressinha na marcação, em cima da Lívia, número 15. Luana. Pombrites. Olha a bola chegando. Estava livre aqui, Alana, número 8. Jogando de goleiro linha, usando bem o goleiro linha, a equipe do Tabuão, Zalito. É, isso no futsal é chamado de kamikaze, né? O que o Tabuão Magnus está fazendo. Utilizando o goleiro linha, vencendo a partida. Mas como nós falamos, parece que está mais próximo do terceiro gol do Tabuão do que o São José do primeiro. Olha, a bola quase chegava ali na Júlia, número 19. No toque da Tamires, ali pela ala. Bola passa sem perigo na meta defensiva da goleira Flávia. Está falando bonito, hein, José Lito? Você aprendeu com o Reginaldo, foi? Falou muito bonito agora. Aquele curso rápido, né? Yasmin. E ali pelo ciclo central. Ela chama a Tamires. Faltando 27 segundos para o fim do jogo. Natalinha achou a Pombrites. Olha o contra-ataque rápido. A Luana vai fazer para fora. Cara a cara com o gol. A Luana perde uma oportunidade incrível. Aqui no ginásio Zé do Feijão. Faltando 17 segundos para o fim do jogo. Lívia. Pombrites. Natalinha. Cara a cara. Bateu prensado essa bola da Yasmin. É escanteio para a equipe Instituto Lice Tabomagno. 6 segundos. A torcida já grita é campeão. Alana. Lívia. Volta na Alana. Alana. Torcida gritando é campeão. Fazendo a festa aqui no ginásio Zé do Feijão. Natalinha. Fim de jogo. A equipe do Instituto Lice Tabomagno vence o jogo por 2 a 0. E é campeão paulista 2023. Um jogaço. Aqui no ginásio Zé do Feijão. Zé Lito. 2 a 0 para a equipe do Instituto Lice Tabomagno. Mereceu o resultado desde o início da partida. Sempre foi superior desde o início. Não é Zé Lito? É. Foi um grande jogo. Duas grandes equipes. Como nós falamos assim. Um baita parabéns para a equipe de São José dos Campos. Também que tem uma tradição imensa no futsal em geral. Tanto no feminino também disponibiliza uma baita de uma estrutura. Poderia também ser a campeã paulista. Parabéns ao Magnus Taboão. Eu acho que a juventude do time de São José foi... Não foi assim... Faltou um pouco de experiência no caso em alguns momentos. De parar um pouquinho o jogo. Dar uma esfriada. Impedir o ímpeto da equipe de Taboão Magnus. Que com a sua maior experiência. Foi uma equipe que está acostumada a decidir. Principalmente em sua casa. É uma equipe que é campeã da Libertadores. Que é finalista dos certames nacionais. Uma equipe mais experiente. Uma equipe do São José está de parabéns. E conversando com um grande treinador. Que foi também um grande, belíssimo jogador de futsal. O Rodrigo Mogi. Ele falou da juventude da equipe dele. Antes da partida. E que o projeto tem grandes ambições. E dá para ver na qualidade das atletas que nós vimos hoje aqui. Desfilando na quadra nessa final. Que o futuro para o São José é bem forte. E bem palpável. Acredito eu que muito em breve o São José estará aí voltando. Porque ele já esteve lá várias vezes. Brigando por títulos nacionais também. É isso aí. Deixa eu agradecer aqui a parceria. Do amigo José Lito. Que abrilhantou ainda mais nossa transmissão hoje. Com os seus comentários sempre assertivos. José Lito dizer que foi uma honra ter você aqui do meu lado. Aqui nessa transmissão. Agradecer de coração mesmo por contribuir ainda mais para a nossa transmissão. José Lito. Gratidão meu amigo. Eu que agradeço a essa parceria que nós temos com a Federação Paulista de Futsal. A maior federação do país. Faltou ainda algumas coisas. Deu um certo nervosismo de estar próximo aqui dos expoentes de transmissão do Futsal. A equipe fantástica de transmissão. Um baita narrador. O Everton que dispensa comentários. O André. Conhece tudo de Futsal. Também é um grande treinador de Futsal também. Está exercendo uma outra função hoje também. Mas é um grande. É o nosso cinegrafista também. Tentou. Tentei. Corresponder. Não sei se foi bem a altura. Mas engrandecer essa grande modalidade que é o Futsal sendo ele masculino ou feminino. É muito bom o esporte. A modalidade é excelente. Parabenizar tanto o Taboal Magnus como o São José. Parabenizar as diretorias dessas equipes. Porque fazem um trabalho não só no adulto que é o produto final. Mas fazem lá embaixo também na base. Criando já novas atletas para essa modalidade que é extremamente importante. Como a federação dando todo o apoio. Tendo competições para essa modalidade é excelente. Para essas meninas de 5, 6 anos que a gente sabe que já praticam Futsal. Que a gente conhece. Sub-10, sub-12. Isso daí em pouco tempo teremos frutos ótimos pelo nível de competição que temos. A competição é muito forte. Ela é muito boa. Na minha parte é que eu quero agradecer. Mandar um abraço ao presidente Ramon. Ao Daniel Mutti, a todos da federação. Toshio, Jurandir. Abraço ao Landinho também que apareceu aí na transmissão. Dizer que o nosso foi uma grande honra. Espero que eu possa ter correspondido à expectativa, mesmo que mínima. Um abraço ao Reginaldo que amanhã retoma o seu posto. A gente aprende muito também vendo ele, vendo outros expoentes do Futsal que passaram por aqui. As pessoas que deixam legado ao esporte, elas merecem sempre serem homenageadas. Isso é extremamente importante. Principalmente na nossa modalidade, o Futsal, que é grande, ele é enorme e ele com certeza tem um espaço cativo no coração de cada um brasileiro. É isso aí, meu amigo. Grande comentarista agora também da TV Futsal, o amigo José Lito, fazendo seus comentários sempre assertivos. Foi bem legal, bem bacana hoje essa narração aqui ao lado do José Lito, aqui no ginásio Zé do Feijão. Eu queria mandar um abraço especial a todos vocês que estão em casa, interagindo, participando. Lembrando a você que amanhã tem jogão para você a partir das 8 da noite na TV Futsal, FPFS, também pela UOL, ao vivo para todo o Brasil. Tem Corinthians e Magnos, direto do Parque São Jorge, primeiro jogo da grande final do estadual. Deixa eu mandar um abraço especial a minha família que está em casa, minha esposa, Emília, minhas duas filhas, Maria e Emanuela. Um beijo para vocês, daqui a pouco eu chego aí. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e amanhã a gente se encontra a partir das 8 da noite, direto do Parque São Jorge. Obrigado pela audiência, acompanhe aí a premiação, beijo no coração e que Papai do Céu abençoe todos vocês. Uma noite maravilhosa e muita paz e muita saúde. Beijo para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.